Eu gosto tanto desse mapa Tomou na jaca Sou eu Sou eu O Tiringa Opa, que pariu, mano POR SEBITO E FAMIRA COVER ME, É UM RELOADO O RELOADO COVER ME, É UM RELOADO MÃO, VA- MÃO, VA- BRAVO PORRA, PELO AMOOR BALAS Toma cabaço Hoje o pai tá inspirado É verdade Você está impossível É o crime É nóis Tu é um cara Tu é um mito É um mito Olha lá O caixão Meu inimigo está abaixo Nossa que balinha bonita Bonito Controle no objetivo marcado Estão deixando a gente sonhar Echo 2 está sendo securado por friendlies Caralho Tento puxar pra baixo Não vai Amo monstro Morreu Acorda me Harla É Obrigado.